O professor de educação física, Fernando Misturini, que tem 40 anos, assumiu a Secretaria de Esportes de Francisco Beltrão esta semana. Misturini tem experiência em gestão pública voltada ao esporte. Foi diretor de esportes de Chopinzinho de 2017 a 2019. Além disso, atua há mais de 15 anos como professor de educação física. O novo dirigente da secretaria assumiu a vaga no lugar do secretário de esportes, Neucir Nezi, que faleceu no início do mês vítima da Covid-19. Misturini foi nomeado diretor da secretaria, mas com as mesmas atribuições de secretário, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura. Frente à entidade, Fernando Misturini pretende dar respaldo para que todas as modalidades esportivas continuem sendo fomentadas e valorizadas. A gente sabe que esse momento é bem delicado, é um momento ainda em que estamos em pandemia, a gente vai estar em janeiro projetando todo esse trabalho que vai ser realizado durante o ano de 2021. E assim que tivermos a liberação dos órgãos competentes, a gente inicia, iniciaremos o trabalho a todo vapor, com todo gás, para a gente conseguir mostrar para a população que o esporte é muito importante na formação do cidadão, é muito importante para a saúde, também para a educação.